Todo mundo vai querer saber qual é a receita dessa travessa nos almoços aí de família. Dois ovos no liquidificador, meia colher de chá de sal, 500 ml de leite, 50 ml de óleo, meia xícara de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento em pó. Vamos bater aqui? Batemos bem e é isso aí. Bora fazer nossas panquecas. A frigideira já está aquecida, vou colocar aqui um pingo de óleo e vou passar o papel toalha nessa frigideira, tá bom? Bate a massa da panqueca, deixa ela descansando por uns 15, 20 minutos. Vamos espalhar aqui, ela vai ativar melhor o glúten, então é muito mais fácil de você trabalhar. Finalizamos aqui nossas panquecas, olha só que belezura. Na panela eu vou colocar duas colheres de manteiga e duas colheres de farinha de trigo aqui. E vamos mexer por aproximadamente um minuto. O leite ele tem temperatura ambiente, então eu vou colocar e vou mexer. Vou colocar aqui 25 gramas de queijo parmesão, uma pitada de sal, pimenta de arreino. Agora vamos finalizar aqui também com noz moscada, tá? Para isso eu vou usar uma travessa redonda, pode ser qualquer uma que você tenha aí na sua casa. Vamos colocar uma base aqui de molho branco só para grudar mesmo a panqueca que a gente vai colocar aqui, fechou? Uma carne moída, tá? O que eu fiz com essa carne moída? Refoguei ela com os temperos que eu gosto, a gosto, alho, cebola, páprica. E no finalzinho eu coloquei pimentão picado e três tomates picados, meio quilo de carne, ok? Vou deixar bem compacto essa carne moída aqui nessa panqueca. Venho com o molho branco, vamos colocar aqui mais um pouquinho de molho. Mais uma camada de panqueca e vou colocar a carne moída. Importante esse processo de apertar aqui. Quando você cortar, ela não vai ser algo que vai ficar se desfazendo. Então ela vai ter uma forma. Mais uma camada de panqueca. Essa é a última camada de panqueca, viu pessoal? E agora eu vou colocar o restante da minha carne moída. Vou colocar aqui, ó, molho branco, o que restou dele. E vamos finalizar com bastante queijo mussarela, tá? Uma pitada de orégano aqui para dar um cheiro bem bom. E esse prato vai para o forno para derreter bem e ficar bem corado. Lembrando que tudo aqui está pronto, está cozido. Então é só para aquecer e ficar com aquele aspecto bem quente, bem gratinado. Eu vou partir isso aqui. Sempre o ideal é deixar ele esfriar um pouco. Gente, olha essa, olha essas camadas. Olha só. Nossa, bom, hein? Faz aí, hein? Um beijo.